Quer aprender sobre gatilhos mentais, sobre persuasão, sobre como manipular as pessoas? E esse vídeo vai ser especial pra quem gosta de vendas, pra quem é vendedor, pra quem quer vender. E calma, se você não é vendedor, presta atenção, porque você vai identificar quando as pessoas estiverem tentando utilizar esse princípio contra você. Então para que esse vídeo é pra você também, que é vendedor pra você que não é, que quer aprender sobre manipulação, sobre como persuadir as pessoas. E se você já gostou desse vídeo, clica aqui embaixo, já dá um like, se inscreva no meu canal, ativa notificações pra você receber mais e mais vídeos sobre gatilhos mentais, sobre cópia, sobre persuasão, que eu vou falar aqui no meu canal. Beleza? Então vamos lá pro meu vídeo. Então vamos lá pessoal, pra você que não me conhece, meu nome é Thiago Guimarães, sou um grande apaixonado por cópia, sou um grande apaixonado por persuasão, por neuromarket, por gatilhos mentais. E no vídeo de hoje, esse princípio, ele é muito bom. Esse gatilho mental, ele é muito foda. Por quê? Porque a gente vai usar ele principalmente em vendas. Mas não só isso, quando a gente perceber, quando a gente conhece, a gente percebe que as pessoas estão usando contra a gente esse princípio, e a gente pode se defender contra ele. Então é o seguinte, a gente vai falar sobre hoje, sobre o princípio do contraste. Exatamente, o princípio do contraste. Esse princípio é um princípio da própria percepção humana. Como que a gente identifica esse princípio, Thiago? Quando a gente ergue um objeto leve e depois um objeto pesado, o objeto pesado vai parecer muito mais pesado do que ele seria se a gente tivesse erguido ele antes. Por quê? Porque a nossa percepção de ter pego o objeto leve, ele leva a gente a pensar que o outro também seria um pouco mais leve. Quando a gente pega o pesado, ele parece ser muito mais pesado. Thiago, eu não entendi isso, calma, 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 eu não entendi, minha cabeça bugou. E eu quero que você me explique um pouco mais. Por exemplo, como que a gente vai usar isso para vendas? Uma das grandes vantagens desse princípio é que ele é praticamente imperceptível. E quem sabe usar ele vai lucrar bastante usando esse princípio. Lembrando que se eu pego um objeto mais leve e depois um mais pesado, o pesado vai parecer mais pesado. Então, para quem está vendendo, para quem faz vendas, o ideal é que você ofereça o artigo mais caro primeiro. Então, se você está vendendo, você quer vender um produto de um preço X, ofereça um produto muito mais caro do que aquele que você quer vender para que o que você quiser vender pareça mais barato do que ele realmente é. Por quê? Você ancorou o valor em cima, você mostrou depois, num momento, um produto mais barato, e aí você pegou e ancorou aquele preço, então aquele produto vai parecer muito mais barato. Eu vou dar um exemplo prático disso, tá? E aí a gente pode usar isso para outros casos também, por exemplo, como imóveis e veículos. É quem trabalha com veículos, os vendedores utilizam muito essa técnica, tá? Por quê? Depois que você fecha o preço do carro, que vai ser um bem caro, lá, 50, 100, 200 mil reais, depois que você fecha o preço, ele te oferece alguns opcionais. Por quê? Porque o seu preço está ancorado em 200, 300 mil reais. Então, quando ele te oferece um opcional por 10 mil, por 15 mil, você acha muito barato, porque o seu preço maior, ele já está ancorado. Eu também posso usar isso, por exemplo, se eu estou vendendo uma televisão, um veículo, eu mostro muito mais caro primeiro, e depois, o que eu quero vender, eu mostro mais barato depois. Porque se eu faço o inverso, se eu mostro um produto mais barato e depois um caro depois, o caro vai parecer muito mais caro. Um caso específico que eu li no livro sobre imóveis, vamos chamar a pessoa de Paulo. O Paulo, ele era um corretor de imóveis e ele utilizava o princípio do contraste para poder aumentar as suas vendas. Nesse caso, ele queria mudar a percepção de qualidade das pessoas. E ele tinha alguns imóveis, ele tinha dois ou três imóveis que ele chamava de imóveis de preparação. O que era imóvel de preparação? Eram imóveis muito ruins, imóveis sujos, imóveis com mau estado de conservação. Então, ele mostrava primeiro esses imóveis. Então, se você fosse comprar um imóvel dele, ele ia mostrar dois ou três imóveis muito ruins de preparação. Que eram imóveis que não eram para ser vendidos. Era para mudar a sua percepção com relação ao imóvel que ele queria vender. Então, ele queria vender um terceiro imóvel e ele te mostrava dois ou três imóveis muito ruins. E aí, quando você fosse ver aquele imóvel, que às vezes era mais ou menos, só que como você viu imóveis muito ruins, aquele imóvel seria muito melhor do que ele realmente é. Então, esse princípio do contraste é essa brincadeira de mostrar, por exemplo, o produto mais caro e depois mostrar o mais barato que você quer vender para você aumentar o ticket médio. Então, se você está vendendo uma roupa, por exemplo, e a pessoa compra um terno também, um terno é caro, você pode oferecer produtos mais baratos porque o preço está ancorado no maior. Então, esse é o princípio do contraste. Se você souber utilizar esse princípio, principalmente se você for um vendedor, se você vender qualquer coisa, pense em como você vai encaixar esse princípio nas suas vendas. Então, se você vende produtos online, como você vai agregar um order bump, alguma coisa relacionada a isso? Se você vende produtos físicos, como você vai vender um produto mais caro e acoplar outros mais baratos? Um outro exemplo desse princípio do contraste seria, por exemplo, os seguros que as empresas vendem. Você compra uma televisão lá de R$3.000, você vai adicionar um seguro lá de R$70.000. Então, isso é irrisório. Então, isso é usar o princípio do contraste. E se você quer aumentar as suas vendas, utilize sempre isso. Sempre mostre ou venda o produto mais caro primeiro. E se quer, cite os mais baratos. Depois que a venda estiver concluída, você vai lá e mostra e vende os produtos mais baratos. Ou você pode usar o mesmo princípio do Paulo, né? Se você vende imóveis, se você vende veículos, por exemplo. Se você vende veículos, mostre dois bem ruins, se você vende coisas usadas. Mostre dois bem ruins que você não quer que a pessoa compre e depois você mostra o que você quer que ela compre. Beleza? Então, é isso. A gente falou hoje sobre o princípio do contraste. Ele é um princípio, um gatilho mental muito poderoso para você utilizar nos seus pitches de venda, nas suas estratégias de venda. E se você vai comprar alguma coisa, presta bastante atenção para você não ser enganado, para você não comprar coisas que você não precisa, simplesmente porque o vendedor está usando o princípio do contraste contra você. Beleza? Então é isso. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você já gostou, clica aqui embaixo. Se você ainda não deu o like, já dá o like agora. Se inscreva no meu canal para você receber mais vídeos como esse, de dicas de marketing digital, gatilhos mentais, persuasão e neuromarketing para você explodir na internet, para você explodir as suas campanhas de marketing digital e de publicidade. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e eu te vejo logo mais no próximo vídeo. Até mais.